Olá pessoas que amam dicas de beauty rápidas e também dicas cabelísticas. Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um conteúdo muito especial, porque é sobre essa escova aqui, com tecnologia inovadora, essa escova tão maravilhosa, a qual eu tenho testado nos últimos três meses. Eu tô falando da Easy Dry Go, da Tingle Teaser. Ela é novidade recente na Makeup Imports, já ganhou o coração das americanas e agora vem conquistando as brasileiras. Vamos entender o porquê. Então se já bateu a curiosidade e você quer saber mais sobre como essa escova aqui performa, me acompanhe até o final desse vídeo. Meu nome é Edna Mota e sejam bem-vindos ao canal Hello Elga Makeup. Antes de qualquer coisa, eu vou aplicar o protetor térmico no meu cabelo, que é um fator muito importante, pois a gente tá lidando com fonte de calor. Então é interessante que a gente proteja o cabelo para manter as cutículas. saudáveis e a gente não detone o cabelo nesse procedimento. Porque a escova, ela escova, mas ela não faz milagre. Eu vou utilizar esse protetor térmico aqui da Truss, que é um protetor muito maravilhoso, porém com cheiro horrível de desinfetante. E vou aplicar um pump desse óleo aqui, que é a maravilha da minha vida. O Keraziz. É o Keramide & Poly. Faço uma misturinha com esses produtos, pouca quantidade, porque eu não quero que o cabelo pese. E vou priorizar por passar nas pontas e nas áreas mais descoloridas do meu cabelo. Naquelas áreas que são daquele platinado. Que inclusive eu mostrei aqui como que eu fiz o meu platinado e já tá na hora de fazer de novo, né? O cabelo tá gritando por um retoque. Como eu não havia desembaraçado o meu cabelo ainda, eu o farei com a Tingle Teaser The Original. Como essa escova desembaraça perfeitamente. Essas maravilhosidades aqui vocês encontram na Makeup Imports Beauty, que é a nossa loja grande parceira, apoiadora, patrocinadora, fada madrinha aqui do canal. Então se você já tá interessado nelas, corre lá na Makeup Imports. Eu deixarei os links para compra aqui na descrição e nos demais lugares que se deixa links aqui no canal. Eu venho testando a Easy Dry Go já fazem três meses. A Makeup Imports me enviou e eu tive esse tempo pra estar me adaptando com ela e trazer as minhas considerações fidedignas pra vocês. Bem, ela é uma escova um pouco durinha. Só que isso acaba também fornecendo mais destreza na hora de fazer a escovação. Porque caso essas cerdas fossem muito macias, muito flexíveis, elas não iam estar segurando o cabelo. E esse formato, ele é totalmente anatômico pra que o cabelo possa ser escovado e ele não danifique as cutículas. Então esse formato de cerda que vai engordando aqui e ficando mais volumosa, ela faz com que o cabelo agarre e você tenha um movimento e possa acontecer a secagem e o cabelo não arrebente no meio do caminho. Então pra quem tem cabelo com muita química, esse é um ponto muito positivo, que é o meu caso. Tenho um cabelo cheio de química. Eu vou dividir aqui o meu cabelo no meio pra começar a escovação. Não tá muito certinho no meio, mas enfim. Começarei aqui pelo lado direito e o outro lado eu vou deixar bem preso. Depois vocês já vão entender o porquê que eu tô deixando ele bem preso aqui. E gente, antes de escovar o cabelo, eu quero pedir pra você deixar o apoio para o canal Hello Helga, caso você ache pertinente o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, deixar um comentário positivo, suas dúvidas, suas sugestões, estar me seguindo nas outras redes sociais como Instagram e TikTok. E também pode optar por consumir nas nossas lojas e demais parceiras aqui do canal. E agora vamos parar essa escovação, gente. Como a escova é pra ser prática para o dia a dia, ela é uma escova para uso doméstico, o método, você que vai encontrar. Você que vai estar encontrando o método mais pertinente pra que você possa aplicar. Então, não precisa ser nada muito ortodoxo. Você não precisa ser profissional pra usar essa escova. Basta o quê? Querer secar o cabelo, ter a vontade de secar e se adaptar com a escova. Bem, ela promete deixar os seus cabelos mais alinhados e também uma secagem mais eficiente e mais rápida. Ou seja, ela é um produto que não promete muita coisa, não promete nenhum milagre. E pra mim, a técnica de escovação que eu encontrei é essa que vocês vão poder conferir aqui comigo. Eu venho separando mais ou menos a quantidade que cabe aqui no diâmetro da escova. Faço esses movimentos de secagem. Bem, eu acredito que vocês puderam perceber que não tem muito segredo. Não tem muita técnica, então é bem prático e rápido pro dia a dia mesmo. Eu fui pegando meu cabelo, passando de um lado, virando a escova, passando de outro e passando pra baixo. Ela não é uma escova que promete uma modelagem. Até mesmo pelo formato dela, que não tem essa ergonomia, pra que você possa girar e tá modelando as pontas. Então ela fica realmente mais retinha mesmo. E não deu um minuto pra fazer essa parte toda. Não deu um minuto pra secar. Então, gente, o que eu pude perceber até hoje, ao longo desses três meses, fazendo uso da Tingle Teaser Easy Dry Go, ela seca o meu cabelo pelo menos 60% mais rápido. O meu cabelo é um cabelo fino, quimicamente tratado, é um cabelo médio e que não tem muito volume. Então, é uma secagem bem fácil e bem rápida. E eu vou dar continuidade aqui à minha secagem e logo eu trago mais considerações. Pra poder fazer essa parte aqui de baixo, eu gosto de estar prendendo a parte de cima, pra que fique mais separadinho. Olha só, gente. A secagem simplesmente acontece de forma muito rápida e também ele deixa o meu cabelo com aspecto de escova reta. Ou seja, não dá muita modelagem pras pontas. E pra quem gosta desse tipo de resultado, é o ideal. Eu confesso que pro dia a dia, eu prefiro essa modelagem mais neutra. Porque aqui eu posso estar fazendo várias coisas. Eu posso passar desde uma chapinha, posso pegar uma escova redonda e modelar as minhas pontas. Posso modelar pra fora. Posso também estar passando babyliss. Então essa modelagem aqui, pra mim, é o ideal. Pra secar esse lado do cabelo, não foi nem 4 minutos. Ou seja, é muito rápido mesmo. E gente, lembrando que o meu cabelo é ondulado. Então se o meu cabelo que é ondulado, já fica assim. Imagina só se você tem o cabelo um pouco mais liso. Ele vai ficar liso, escorridinho mesmo. Então se você tem o cabelo um pouco mais liso. E o cabelo está seco e escovado. Rapidinho assim. Em menos de 8 minutos. E agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu tenho feito. Que é pra tirar esse aspecto aqui de frizz que acaba ficando. Porque como foi mencionado, ela é uma escova que promete uma secagem. Então, seco o cabelo está. Está com uma modelagem natural. Uma modelagem reta. E acaba deixando um pouquinho de frizz. Porque ele foi seco muito rapidamente. E também o meu cabelo, como ele é bem danificado. Tem as pontas um tanto quanto porosas pelos procedimentos químicos. Ele acaba ficando com esse aspecto. Mas então eu venho passando a escova por toda a extensão dele. E modelando mais. Porque um efeito que é muito comum. Conforme a gente vai passando o calor. É o selamento através da temperatura. Então, fazendo esse movimento de dar mais umas escovadas. E uma leve modelada nas pontas. Passando o secador. O meu cabelo vai ficar com as cutículas mais seladas. Vai refletir melhor a luz. E vai melhorar o seu aspecto em geral. Bem, gente. O resultado da nossa secagem versus escovação é esse. O que eu vou fazer aqui para melhorar instantaneamente o aspecto do meu cabelo. É aplicar uma gotinha do nosso Keramide & Poly da Keraziz. Bem, esse olhinho tem o poder de deixar as cutículas mais fechadas. E preservar, principalmente no caso de cabelos danificados. Olha só como o frizz já abaixou. Porque esse olhinho, ele realmente tira o frizz. Vamos às minhas considerações. Como eu mencionei, a escova é durinha. Para mim, não é um ponto negativo. Porque eu não sofro de hipersensibilidade no couro cabeludo. Então, para mim, ela é bem tranquila. E as cerdas mais durinhas, como eu já expliquei anteriormente. Elas facilitam para que o cabelo vá aderindo nas cerdas. Entre uma cerda macia e uma cerda que quebra seu cabelo. O que você prefere? Sempre eu opto por cerdas assim, mais íntegras. Esse formato é muito ergonômico. O que faz com que os nossos fios não quebrem, não fiquem agarrados no início da cerda. O que é o motivo mais comum de quebra de cabelo durante a escovação. Que é quando o cabelo vai entrando realmente para dentro da escova. E que causa aquele puxão desagradável. Com essa escova, você está simplesmente livre desse risco. Não existe puxão desagradável. Não existe cabelo com nó. Porque simplesmente a experiência que eu tive com ela. O meu cabelo costumava dar bastante nó com as outras escovas. E depois dessa daqui, nunca mais sofri com esse problema. Então o cabelo não vai embolando. Ela é muito fácil. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. É muito fácil o uso da Tingle Teaser Easy Dry Go. Muito prática. Muito maravilhosa. Para mim, ela se tornou indispensável. Na verdade, todas as Tingle Teaser. Porque eu acabei trocando todas as escovas da minha casa. Higienizei e encaminhei para doação. Porque não tem como. A Tingle Teaser é um caminho sem volta. Eu não quero mais nem pensar em utilizar outras escovas nos meus cabelos. Eu estou muito apaixonada por essa escova aqui. Não vejo a hora de chegar a minha escova mais modeladora da Tingle Teaser. Que é a redondinha. Que daí eu vou poder dar modelagem para o cabelo. E fazer algumas técnicas de escovações mais descontraídas. E para diferentes ocasiões. Mas para o dia a dia, a Easy Dry Go. Ela fisgou o meu coração. Eu amei. Eu super aprovei. Uso sempre. A cada lavagem. Ainda mais agora que a gente está no inverno. O resultado me agradou muito. Para quem sofre de cabelo com quebra. Até mesmo cabelo que tem muita química. Essa escova é ideal. Porque por ela, você não vai ter quebra mecânica. Na verdade, nenhuma das Tingle Teaser. Porque elas têm a tecnologia de ponta nas suas cerdas. Que faz com que evite a quebra dos fios. E também a queda no momento da penteabilidade. Várias pessoas que já utilizaram a Tingle Teaser. Sentiram pelo menos 86% de diferença. Com relação a queda dos fios que ficavam ali na escova. E eu também tenho sentido essa diferença. Não sei quantificá-la. Mas tenho sentido essa diferença. Tem sido muito boa a experiência com essas escovas para mim. Estou amando. Sou muito grata a Maria Jenks. A nossa parceira da Makeup Imports. Que fez essa seleção com todo carinho. E enviou para estar testando aqui no canal. Então é de muita valia. Esse conteúdo tem tido um impacto direto. Na minha rotina. Porque antes eu passava pelo menos meia hora escovando o meu cabelo. E agora, como vocês puderam conferir aqui. Dá 12 minutos no máximo. Então de meia hora para 12 minutos. É um ganho bem substancial de tempo. Só escovando o cabelo. Vale a pena. Se você tem a intenção de comprar. E estava indeciso. Te digo que vale a pena. E você não vai se arrepender. Enfim. Não há mais o que acrescentar de comentários. O produto é maravilhoso. O cabelo fica sedoso. Fica macio. É melhor que o iogurte da Top Term, gente. Maravilhoso. Incrível. O cabelo fica brilhoso. Quanto mais você for passando. E fazendo essa segunda técnica de escovação. Mais brilho você vai obter. É interessante também que você use um olhinho selador de pontas. Para ter as cutículas mais fechadas. Eu mais do que recomendo esse óleo aqui. Keramide & Poli da Keraziz. É a minha paixão. Olha só. Quanto eu já usei em três meses desse óleo. Doses homeopáticas. Porque ele é maravilhoso demais, gente. E antes de finalizar o vídeo. Quero mostrar para vocês. A minha tatuagem. Que eu estou fazendo lá com a Govinda. Se você está acompanhando nos outros vídeos. E também nos stories. Já pode conferir. Já sabe do que se trata. Temos aproximadamente seis sessões pela frente. Para finalizar essa obra de arte vitoriana. 100% autoral. Gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha acrescentado de alguma forma. Beijo grande para vocês. E até o próximo vídeo. Hello, Elga Makeup.